Bom dia pessoal, equipe chebeiros e passarinheiros, beleza aí? Tudo tranquilo galerinha? Pessoal, é o seguinte, mostrar pra vocês hoje, só dar uma parinha pra vocês, pra você ver, quando a fêmea é boa, ela também tem muita raça, tem fibra, às vezes tá com uma fêmea boa aí, e passa pra frente, ou acaba desfazendo, ou acaba passando na hora errada, então a fêmea é boa, também tem muita fibra, consequentemente o filhote dela vai ter fibra e tudo mais, entendeu? Isso aqui, é, vou mostrar pra vocês aqui uma fêmea de curió, aliás, duas né, que estão na minha relação aqui, mostrar pra vocês como que ela se comporta, só de ela, opa, só de ela ver a outra, como que ela se comporta, tá mudando, não é bom ficar fazendo muito isso e tal, mas só pra vocês verem como que... como que funciona, dá uma olhada aí, ó, ó como que ela fica, ela fica enraivada com a outra, ela fica enraivada com a outra, ó, entendeu? Ela fica chamando, querendo testar, fica enraivada com a outra, entendeu? Isso aqui, as duas estão mudando, tá mudando, tá com uma muda de pena feia, mas só pra vocês verem, quando a fêmea tem fibra, ó, eu pego uma gallola pra limpar e boto em cima da mesa e essa aqui vê, essa aqui é filhota ainda, né, mas essa aqui quando vê já fica batendo ordem, fica chamando, querendo testar, é que tá fria, essa aqui tá fria, sabe que é filhotinha, mas ela não suporta vê, ó, Entendeu? Fêmea de muita raça, de muita fibra, então assim, às vezes você tem uma fêmea aí de coleirinha, uma fêmea de, enfim, de qualquer espécie aí, às vezes uma fêmea muito boa, você acaba passando, desfazendo e tal, Então, a qualidade da fêmea também é muito boa, inclusive pro macho, né, inclusive pro macho, o macho não está a casa, muitas das vezes tem que ter uma fêmea boa no plantel, beleza? Mas é isso aí, galera, só pra mostrar pra vocês aqui, dar uma palinha aqui da CEMES de Curió, beleza? Tamo junto aí, chebeiros e passarinheiros, tamo junto, um abraço, se inscreva aí, deixe seu like e divulga o vídeo, divulga o nosso canal para que aumente o número de inscritos, pra fortalecer o canal, pelo amor de Deus, meu irmão, Beleza? Compartilhe, abraço, tchau, tchau, Deus abençoe.